O Brasil, mas tem o chão, o Brasil, o coração Se me derrubar a solidão, te dará o ar o sul A sua vida, hoje sem a sua vida, mas será o melhor que a gente Não importa o que me faça, o meu achou como me agarrar Se me chego para longe, sei que vou, e venho buscar de novo amor E quando te despertar, não irá me encontrar Pensar em evitar mesmo em você, você entender Que a minha vida não pertence a você E quando te despertar, não irá me encontrar Pensar em que talvez ouvi você, você entender Que a minha vida não pertence a você Você só foi bravo e quando tudo começou Você é o meu, eu sempre sonhei, eu também Pois você não bem mudou Pois você não bem mudou Pois você não bem mudou Acho que você não tem o que volta, você acaba A minha vida não acabou O que eu faço, o seu caminho, o seu coro E buscar a vida não sei Acho que você não tem o que volta, você acabou O meu amor, eu ainda não tem o que volta, você não tem o que voltar O meu amor, eu nem nunca tenho O meu amor, eu nem nunca tenho Você não tem o que volta, eu não terei Você é meu, você é meu Eu te dou pra mim, eu tava na verdade e não passei a dor O filho só sabe, eu não vou pensar, não sou eu Eu te dou pra mim, eu já tava com o meu amor, eu não sei mais como eu sei Eu te dou pra mim, eu te dou pra mim, eu te dou pra mim Eu te dou pra mim, eu te dou pra mim, eu te dou pra mim O filho só sabe, eu te dou pra mim Eu te dou pra mim Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá